Fala meus amigos, beleza? Viu o mar aqui na roça? Olha só, plantaçãozinha de arroz, muito legal. Para quem gosta, né? Olha só, entendeu? Para quem gosta é muito bom. Olha só, o que eu quero falar para você é o seguinte, como o meu ramo é esse, eu não posso deixar de falar sobre os cambo automático. Eu quero falar para você que se você se acha melhor do que os outros, rapaz, eu para mim você não é nada. Se você se oculta a dar uma dica para poder ajudar, eu acho de novo que você para mim não é nada. A minha humildade não tira o direito de eu ser também uma pessoa crítica, uma pessoa de falar o que tem que falar a verdade. Então, como o meu número de WhatsApp está aparecendo embaixo aí, você pode me chamar a hora que você quiser pelo WhatsApp, manda áudios curtos, né? Eu estou aqui, o sol está no pau do meio dia aqui, está quente para caramba, por isso que eu estou de óculos. Já teve algumas, não é? Que reclamou, por que esse cara está de óculos? Mas deixa para lá, beleza. Então, a minha humildade como reparador de câmbio não tira, não me tira o direito de ser uma pessoa crítica também, né? Então, eu vou te falar, se você se acha uma pessoa muito bonzão, uma pessoa que sabe tudo, uma pessoa que não precisa de ninguém, cara, eu para mim você não é nada, não sabe nada, você está apenas se achando, mas se achando no mundo do engano, né? Está enganado aí. O que eu quero dizer para você, que se você quiser me chamar para tirar alguma dia, para fazer alguma pergunta sobre câmbio automático, estou sempre às ordens, cara. Vou te responder, manda áudio curto, viu? Manda áudio aí de 30 segundos para trás aí, para mandar vários áudios aí, eu vou te responder na medida do possível. Quer me fazer uma pergunta sobre câmbio? Quer me fazer uma pergunta sobre o carro que você vai comprar que tem o câmbio automático? Quer me fazer uma pergunta sobre um possível defeito, deixar claro que é bastante complicado eu ajudar a resolver o problema do câmbio, né? Deixar claro isso aí, não me leva mal. E eu não vou conseguir ajudar você a resolver o problema do câmbio, mas se você quer fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta tranquilo, que eu vou te responder, cara, com o maior carinho. Você precisa de manual de câmbio automático? Me dá um toque, vai que eu tenho manual. Se eu tiver o manual, eu te dou ele até de graça, para mim não custa nada isso aí. Se eu não tiver o manual, eu vou ficar te devendo, espero que você entenda isso, né? Às vezes você me pede um manual de um sangue-ango, por exemplo. Eu não tenho manual de esses carros, porque eu geralmente não trabalho com esses carros. Mas outros manuais aí eu tenho, se você precisar, pode me pedir que eu te arrume um manual. Manda áudio curto, de 15. Outra coisa, não me liga que é quase impossível atender telefone, mas para mandar áudio pelo WhatsApp, está aparecendo embaixo o número, e eu vou te responder com certeza e com o maior carinho. Para mim não custa nada responder, dar uma dica. O cara faz uma pergunta, ah Vilmar, e o carro fulano de tal, é bom? Cara, vou responder você. Mas já adiantando, todo carro que tem o câmbio automático só é bom se ele tiver pouco rodado. Se ele tiver muita milhaje, muita quilometragem, já é meio doído o câmbio. Se não fez, talvez você vai ter que fazer. Mas eu estou sempre às ordens, e quer me perguntar? Quer chamar para tirar alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Pode chamar, pode ficar à vontade, que eu estou aqui pronto para responder com a maior boa vontade, beleza? Quer me perguntar alguma coisa sobre esses câmbios mais modernos? Pode perguntar, que até onde eu sei eu vou responder para você. Não sou melhor do que ninguém, não reparo câmbio melhor do que ninguém. Estou no ramo de câmbio automático há muitos anos, mas não sou melhor do que você. Então, deixar claro que o pouquinho que eu sei, se você fazer a pergunta, se estiver na minha altura de responder, vou responder para tentar te ajudar. Beleza? Fico na paz. É isso aí. Domingão, estou aqui na roça. A gente veio almoçar aqui na roça e estou aqui na plantação de arroz, beleza? Fica com Deus. É isso aí. Fico na roça e estou aqui.